Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma questão sobre a divisão e a conta que nós faremos aqui será entre o número 80 e o número 7. Faremos 80 dividido por 7. Para a gente fazer essa divisão você tem que saber qual é a tabuada do 7. O 7 aqui está agindo como sendo o divisor da nossa conta e é sempre importante que você saiba a tabuada do divisor. Uma conta de divisão o que você quer fazer? Você quer pegar o 80 que está agindo como o nosso dividendo e dividi-lo por 7 porque é o valor do nosso divisor. E como eu disse anteriormente, é bom que você saiba a tabuada do seu divisor. Por exemplo, 7 multiplicado por 0 é igual a 0, 7 multiplicado por 1 é igual a 7, 7 multiplicado por 2 é igual a 14 e assim por diante. Eu vou ter que colocar aqui praticamente toda a tabuada porque a gente vai tentar chegar no valor de 80 e é um valor meio alto. Então vamos lá, 7 multiplicado por 3 é igual a 21, 7 multiplicado por 4 vai ser igual a 28. Temos que 7 multiplicado por 5 é igual a 35, 7 multiplicado por 6 é igual a 42, 7 multiplicado por 7 é igual a 49, 7 multiplicado por 8. E depois a gente vai fazer aqui 7 multiplicado por 9 e 7 multiplicado por 10. Bom, 7 multiplicado por 8 é igual a 56 e 7 multiplicado por 9 é igual a 63, 7 multiplicado por 10 vai ser igual a 70. Bom, fizemos aí toda a tabuada do 7, pelo menos a tabuada do 7 até a gente chegar no valor aí de 70, que é 7 vezes 10. Quando você vai fazer uma conta de divisão, não necessariamente você precisa fazer toda a tabuada, tá? Às vezes você pode só com uma parte da tabuada já resolver essa conta e eu vou tentar fazer de uma forma mais simples. Ao invés de eu pegar 7 vezes algum número que dê 80, embora eu esteja bem próximo e pudesse continuar, eu vou fazer o seguinte. 7 vezes quanto dá o primeiro algarismo da esquerda do meu número? O 8. O 8, como ele é maior do que o 7, eu posso fazer isso. 7 vezes quanto dá 8? Ou chega mais perto de 8? Bom, 7 vezes 1 dá 7, é o mais próximo que dá para mim chegar de 8, tá? Então você vai colocar 7 vezes 1, que vai ser igual a 7 e vai fazer uma subtração. 8 menos 7 é igual a 1, agora vai descer o zero que estava ali do lado, você tem o número 10. 7 vezes quanto? Vai dar 10, ou chega mais próximo de 10. Novamente, é 7 vezes 1, que é igual a 7. Agora é só fazer a subtração. 10 menos 7, olha só, 10 menos 7 é igual a 3. Se você quiser, você pode descer um zero aqui, tá? Só que esse aqui é um zero à esquerda e a gente vai ignorar ele. 3, ele é menor do que 7, então não dá para dividir pelo 7. O que você tem que fazer nesse caso é adicionar um zero aqui do lado desse 3 e por ter adicionado esse zero, você coloca uma vírgula aqui no seu quociente. Sempre que você adiciona esse zero, a primeira vez que adicionar esse zero aqui, você adiciona uma vírgula aqui no seu quociente. Sempre que for a primeira vez que adicionar um zero aqui, você adiciona uma vírgula no quociente. Professor, mas para que adicionar esse zero? Porque o 3, pessoal, ele é menor do que o 7 e não dá para você dividir 3 por 7 aqui, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, adicionar um zero, agora que você tem um número 30, que é maior do que o 7. Só que por adicionar esse zero, você tem que colocar uma vírgula aqui. Essa adição desse zero, ela vem do fato de eu ter pego o 3 que estava aqui, multiplicado ele por 10 e o resultado é 30, que é o 3 com o zero do lado. Então, eu adiciono o zero aqui, ok? Então, é essa multiplicação que ocorre para que realmente apareça esse zero aqui. Agora, vamos lá. 7 multiplicado por quanto vai dar esse valor que a gente quer chegar ali, que é o valor de 30, né? Bom, se você olhar aqui, você tem que 7 vezes 4 é igual a 28. É o mais próximo que dá para chegar do 30. Então, você vai colocar um 4 aqui e o resultado 28 aqui embaixo. Vai fazer uma subtração. Zero menos 8 não dá, tem que pedir emprestado uma unidade para o vizinho. Aí sim, você vai ter uma unidade do lado do zero, vai ser 10. 10 menos 8 é igual a 2. Aqui, 2 menos 2 é igual a zero. Zero à esquerda, você pode ignorar. Professor, e agora? O 2 é menor que o 7. Agora, você vai fazer aquela mesma adição de um zero aqui. No entanto, na segunda vez que você faz a mesma adição de um zero, igualzinho que você fez em cima, você não vai precisar colocar uma vírgula ali em cima no seu quociente. Na verdade, não é nem que você não vai precisar. Você não pode fazer isso. Tá, mas e aí? O que eu faço? Não faz nada. Você só continua a sua multiplicação. Tá? Então, observe. Eu fiz de novo. 2 vezes 10, que foi igual a 20. Eu adicionei um zero do lado do 2. Só que aqui eu não coloco vírgula, tá bom? Agora, você vai pegar o 7 e vai multiplicar ele por algum número que dê esse 20. Ou que chegue mais próximo de 20, só que seja um valor menor do que 20. Embora 21 seja o valor mais próximo de 20, você não vai poder usar ele porque ele é maior do que 20. Então, você vai fazer 7 vezes 4, ou desculpa, 7 vezes 2, que é igual a 14. É o mais próximo que dá para você fazer. Então, você vai colocar um 2 aqui e um 14 aqui embaixo. Pode fazer uma subtração, 0 menos 4 não dá, tem que pedir uma unidade para o vizinho. 10 menos 4 é 6. E aqui vai ser 1 menos 1, que dá 0. Pessoal, essa conta eu não vou chegar até o final. Eu vou terminar ela por aqui, porque numa conta de dividir no geral, você pode chegar com dois algarismos à esquerda da vírgula, tá? Dois algarismos aqui à direita da vírgula. Chegando nisso daqui, já está bom, sua continha já está concluída. Caso você esteja estudando aí divisões exatas e seu professor quiser que você vá até o último algarismo para provar que não é uma dízima periódica, aí nesse caso é aconselhável que você continue sua divisão até o final, tá bom? Bom, pessoal, então terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, curta ele aqui no YouTube e se inscreva no nosso canal para que você possa receber mais videoaulas assim como essa. A gente vai se ver numa próxima. Tchau, tchau!